Aqui bebês cantam! Brincar com a água, com o pé e com a mão Quá, 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 diz o meu patinho Redondo e amarelo, fofinho e gordinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Tchu, 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 olha ele banhando Branco, vermelho e azul é o meu barquinho É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Vamos nos lavar com o sabão Estourar as bolinhas por todo lugar É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo meu cabelo com o shampoo Eu o lavo bem e ele fica cheiroso É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu lavo o rosto, as mãos e os pés Eu canto muito, me divirto muitão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Eu amo meu banho e meus brinquedos A música do banho é pra todo mundo É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão É hora do banho, banhinho, banhão Brincar com a água, com o pé e com a mão Brincar com a água, com o pé e com a mão João, João, sim papai Comendo açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim papai Comendo chocolate, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim papai Comendo bolo, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha, ha, ha João, João, sim papai Comendo biscoito, não papai Está mentindo, não papai Abra a boca, ha, ha, ha Então, a boca, você acompanha A CIDADE NO BRASIL Um, dois, três, quatro, cinco crocodilos nadavam na lagoa Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na lagoa Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na lagoa Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na lagoa Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na lagoa Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadando na lagoa Um, dois, quatro crocodilos nadavam na piscina Um se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadavam na piscina Um crocodilo nadavam na piscina Ele se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadavam na piscina Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na piscina Um, dois, três, quatro crocodilos nadavam na piscina Ninguém se bateu e machucou a boca Papai ligou pro médico que então falou Chega de crocodilos nadavam na piscina Cinco aranhas brincavam na sua teia Uma caiu e machucou sua cabeça Papai chamou o médico que disse para ela Chega de crocodilos nadavam na piscina 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 Não deixe as aranhas brincarem na teia Três aranhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça O pai chamou o médico que disse para elas Chega de aranhas Duas aranhas brigavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça O pai chamou o médico que disse para elas Pare essas aranhas Uma aranhas brincava na teia Ela caiu e machucou sua cabeça O pai chamou o médico que disse para elas Deixe as aranhas brincarem na teia Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só quatro patinhos voltaram de lá Quatro patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Dois patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe gritou quá, 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 quá Mas nem o patinho voltou de lá Nem o patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai gritou quá, 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 quá E os cinco patinhos voltaram de lá A vaquinha é a mãe E o bezerro bebê Ouça o bezerro fazer mu Bezerro faz mu Bezerro faz mu Bezerro faz mu A cabra é a mãe E o cabrito bebê Ouça o cabrito fazer pé Cabrito faz Be, 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 be O cabrito faz Bé, 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 o cabrito faz Bé, 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 o cabrito faz Bé! Mé! A galinha é a mãe E o pintinho, o bebê Ouça o pintinho fazer Piu! Pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu, 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 pintinho faz Piu! O cavalo é o pai E o potro, o bebê Ouça o potro fazer I! O potro faz I, 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 o potro faz I, 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 o potro faz I, 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 o potro faz I! A pata é a mãe E o patinho, o bebê Ouça o patinho fazer Quatro! Patinho faz Quatro, 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 quatro O patinho faz Quatro, 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 quatro O patinho faz Quatro, 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 quatro O patinho faz Quatro, quatro Sua família é da fazenda E esses são seus bebês Veja como eles se diversem Iêi! Bezerro faz Mumu, mumu, cabrito faz Bé, 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 pintinho faz Piu, 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 pão faz I, 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 o potinho faz Quá, 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 quá Na fazenda Na fazenda A roda do ônibus gira, 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 gira Gira, gira, roda do ônibus gira, gira O dia todo Por fora do carro pisca, 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 pisca Por fora do carro pisca, pisca pela cidade As asas do avião vão lá no alto, lá no alto, lá no alto As asas do avião vão lá no alto, em cima no céu A bolsina do trem faz Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu Tchu, tchu, tchu A bolsina do trem faz Tchu, tchu, tchu Pelo treino todo Os lombadores da carreta fazem Uish, 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 uish Nas baldouras da carreta fazem uish, uish, uish Pela cidade A ambulância faz A ambulância faz Pela cidade Seu nome da bicicleta faz Trim, 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 trim Trim, 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 trim O centro da bicicleta faz Trim, trim, trim Pela cidade Veio que os nos levam para todo lugar Aqui e lá Todo lugar Veio que os nos levam para todo lugar Pela cidade Cinco ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O caminhão chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Quatro ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Os três ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O foguete chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Dois ônibus pulavam na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Um deles caiu e a cabeça machucou Um deles caiu e a cabeça machucou O trem chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Nenhum ônibus pulava na estrada Ninguém caiu e a cabeça machucou O navio chamou o médico e o médico falou Chega de ônibus pulando na estrada Rema, rema, rema o barco pelo rio descer Vou remando alegremente como é bom viver Rema, rema, rema o barco vamos navegar Quando ver um crocodilo não esqueça de gritar Rema, rema, rema o barco vamos navegar Quando ver um crocodilo não esqueça de gritar Rema, rema, rema o barco pelo rio descer Vou remando alegremente Vou remando alegremente como é bom viver Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé O seu lobado tinha o sítio Ia ia u E nesse sítio dos pertinhos Ia ia u Quatro pra cá, quatro pra lá Quá, 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 quá O seu lobado tinha o sítio Ia ia u O céu no bato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio de manoquinhas, ia, ia, ó Mamo pra cá, mamo pra lá, mamo, 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 mamo O céu no bato tinha um sítio, ia, ia, ó O céu no bato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio de manoquinhas, ia, ia, ó Mamo pra cá, mamo pra lá, mamo, 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 mamo O céu no bato tinha um sítio, ia, ia, ó Aqui é bebê-scanto!